Está pronta? Vamos lá! Acertei ele! Ah, elas vão ver só! Acerte ele! Agora é a nossa chance! Oh! Mas o quê? Ah, é isso! Nós vamos arrumar encrenca! Vocês estão todos encrencados agora! Oh! Esse foi enorme! Desculpe, professora! A professora nunca perde! Nada supera a alegria de chegar em casa com um computador novo! Ele cabe na minha escrivaninha perfeitamente! Uau! Ele chega a brilhar! Vamos nos divertir tanto juntos! Temos um dia longo pela frente! Deixa eu fazer isso aqui! Brilhando, como sempre! Oi, computador! Você está bem empoeirado hoje! Eu te trouxe algo especial! Oh, você gosta desse! Esse é o lugar perfeito! Ei, se importa se eu estudar um pouco? Nem vem! Estou muito ocupada aqui! Eu não vou demorar! Não é não, Bela! Agora vaza daqui! Pronto! Ficou perfeito! Ninguém pode tocar no seu precioso computador, hein? Pois veremos! Essa tela falsa deve dar um susto nele! Isso foi fácil! Que pena que eu não tenho pipoca pra assistir a isso! E o toque final... Steven! Bela? Estou indo! O que foi? Eu tive um acidentezinho! O que? O que? Não! Por que, Deus? Por que? No computador! Como você pode rir numa hora dessas? Enxugue as lágrimas! É só um protetor de tela! Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida! Agora eu posso fazer meu trabalho? Mas se você deixar um arranhãozinho, eu juro que... Melhor não! Pssst! Kevin! Vá, vá, vá! Não precisa repetir! As coisas estão prestes a ficar grudentas aqui! Só um pouquinho de cola na mesa... E essa caneca não vai a lugar nenhum! Parece muito bom pra mim! Uma super cola, na verdade! Está tudo pronto! Está na hora! Opa! Vocês não estavam fazendo nada de errado, certo? Não? Bom... Agora... Onde eu estava? Chegou o momento! Não entendo! Vamos! Sai da mesa, por favor! Eu não consigo! Já chega! Uh-oh! É hora de canalizar minha super força! Agora sim! Hã? Hum! Que delícia! O que vocês acharam disso? Certamente eu não esperava por isso! Aquela aula de matemática foi demais! Ei! Olha por onde anda! Qual é a sua, quatro olhos? Hã? Caramba! Tomara que dê tempo de fazer um lanchinho! O que está acontecendo ali? O Kevin está sendo um babaca de novo, né? Vou dar uma lição nele! Tipo, jogar isso na cabeça dele! Ou uma coisa que machuque um pouquinho mais! Violência nunca é a solução! Mas fazer uma pegadinha pode ser! Pegue uma garrafa com água e fure com uma tachinha! Continue furando ao redor da garrafa inteira! Ela deve ficar assim, tá vendo? Agora retire cada tachinha com cuidado! Os furos devem ser minúsculos! Quando você apertar a garrafa, a água vai jorrar pra fora dela! Isso vai ser hilário! Dê o fora daqui, seu idiota! Ei, Kevin! Comprei uma água pra você! Mal sabe ele! Que essa coisa está prestes a explodir! E no lugar mais constrangedor de todos! Não é legal ser trollado, né? Ela vai me pagar por isso! Será que ouvir música aumenta o apetite? Porque eu tô com uma fome danada! Tá tudo tão fresquinho! Agora um pouquinho de ketchup, é claro! E mostarda! Que obra de arte! Quase esqueci! Veja só que delícia! Lanchinho grátis! Eu não deveria... Mas vou! Ah! Thomas! Volta aqui, seu ladrão! Ai, seu monstro guloso! Ele gosta tanto assim de cachorro quente, é? É o que vamos ver! Mas primeiro, eu preciso de alguns espetinhos! Agora é só partir uma salsicha ao meio! Perfeito! Enfie um espetinho na ponta dela! Depois outro na base! Encaixe na mão e cubra tudo com ketchup! Muito ketchup mesmo! Parece mesmo que machuquei o dedo, né? O Thomas vai pensar que sim! Vai dar certinho! Toma, socorro! Meu dedo! Tem sangue chorrando por todos os lados! Por que você tá rindo? Para com isso! Pode olhar, Thomas! Eu tô bem! É uma salsicha! Tá vendo? Mas é brilhante, não? É importante saber a tabela periódica! Aham! Com certeza! O que você disse, prof? Celulares? Proibidos! Ok! Ótimo! Pronto! Vamos guardar! Ok! Tá bom! Só vou pegar uma bebida! Uma água refrescante! Muito bem! De volta aos elementos! Oh! Eu preciso ir ao banheiro! Ele nos deixou sozinhos! Ei! Quer sacaneá-lo? Sim! Isso vai ser ótimo! Abra! E eu pego a fita! Ok! Coloque em cima! Então coloque a tampinha de volta! Isso vai ser incrível! Vamos voltar para as carteiras! Pegadinha top! Ufa! Assim está melhor! Ah! Minha pobre garganta! Eu falo demais! Ah! O que está acontecendo com a minha garrafa de água? Está funcionando! Isso vai contra as leis da física! Como essa água está lutando contra a força da gravidade! Isso é uma pegadinha? Quem de vocês fez isso? Hahaha! Pegamos ele! Tudo bem! Alguém quer tentar responder essas aqui? Caramba! Não olhe para nós! Não! Por favor! Não! Não! Eu não posso suportar tanta pressão! É impossível! Jared! Eu? Sinto muito, mano! Aqui está! Deixa eu ver! Opa! Acho que acabou a tinta! Ah! Então experimente um destes! Bem... Não deu certo! Acho que vou tentar de novo, então! Ah! Pssiu! Pssiu! Kevin! O que? Socorro! Estou morrendo aqui! Ah! Aqui vai! O que? Uma laranja? Pegue! Opa! E agora? Parece tão saltitante! Tem um certo ritmo! Da hora! Mas... O que eu faço com isso? Abra e esfregue! Ah! Abra e esfregue! Que bom que é bem suculenta! Meu braço já está ficando cansado! E agora? Senhorita Howard? Não está funcionando de novo! Veja! Não funciona! Deixe-me tentar! Não escreve? Estranho! Ok! Sente-se! Você me salvou, cara! Ei, pessoal! Mudando para o giz agora! Não! Nossa! Achei que a hora do lanche nunca mais ia chegar! Ei, Sofia! Isso não teve graça! Eu discordo! Já sei! Vou só dar uma puxadinha! Já chega! Fica! Desculpa! Às vezes eu não consigo me controlar! Na verdade... Tenho mais um truque na manga! Abra um sachê de ketchup e despeje o molho dentro da boca! Você é tão fofinha! Oh, você é tão fofinha! Ok! Você pediu! Meu Deus! Isso é sangue! Eu não bati tão forte assim! Batia? Kevin? Está tudo bem? Por favor, não morra! Eu não me preocuparia! Um pouquinho de ketchup não mata ninguém! Oh, fala sério! Foi super engraçado! Tem gente que não suporta uma brincadeira! Oi, Kevin! Posso me sentar aqui? Sim, claro! Se não se importar de ser alvo de uma pegadinha... Só mais uma aula até o almoço! Será que era o Jared? O Kevin está prestes a cair de uma roupada! Sorrateiro! Disfarçado! Oh, céus! Ufa! Só mais um passo... Está na hora do show! Uou! Esse braço é seu, cara? Como isso aconteceu? Devolva, Jared! Eu preciso dele! Ei, Jared! Você está bem, cara? Eu estou bem, viu só? Uou! Foi uma brincadeira! Deixe-me ajudá-lo! Essa foi boa! Vamos pregar essa peça em outra pessoa! Bisbilhotando o Instagram do seu crush de novo, Sofia! Veja como ele é lindo! Será que ele pensa em mim? O quê? Por que ele está ali com a Lana? Ela não vai em nenhuma das fotos dele! Não pira! Talvez eles sejam só amigos! E então, prontos para pedir? Dois chás quentes? Ótima pedida! Volto logo, tá legal? Que casal fofinho, né? É o que vamos ver! Esse encontro parece estar dando super certo! Mas posso deixar as coisas um pouco mais... Interessantes! E nem precisarei fazer muito esforço! É hora do show! Cuidado! Tá super quente, ok? Tá super quente demais pra você? É coisa da sua cabeça, garota! Isso foi intenso! Opa! Tchauzinho! Dá pra acreditar? Essa garota é maluca! Essa aula é muito chata! Que notificação foi essa? Isso não tem como ser mais chato! Escutem, turma! Vocês sabem do que é hora agora! Ah, não! Não, 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 não! Ah, 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 ah! É a vez da ginástica! É hora de subir nossa frequência cardíaca! Ah, esse é o pior! Está certo! Está certo, continuem! Mais puxado! Mas o que é isso? Ele simplesmente sentou! Por que estamos fazendo todo o esforço? Ei, sem parar! Nada de corpo mole! Vai, vai, vai! Ficar em forma e forte! Curtam sua juventude enquanto puderem! Sim, é isso! Dêem o máximo que conseguirem! Ei, pausa para um café com donut na sala dos professores! Ah, ótimo! Vocês continuem! Já volto! Ele está saindo! Ah, graças! Ei, está pensando no que eu estou pensando? Hora de fazer ele pagar! Ufa! Quanto trabalho! Ele provavelmente vai gostar disso! Hum, que delícia! Estavam esses donuts! Ei, preguiçosas! Por que estão sentadas? Ah, minha nossa! Mas o quê? Como isso aconteceu? Não creio! Ele ficou preso! Quebrou! Levantem e entrem em forma! Você gosta de pegadinhas malucas? Então pegue alguma coisa doce e arrecheie com algum tempero inesperado! Pimenta e marshmallows? Eu não comeria isso nem morta! Essa vai ser boa! O quê? Você vai colocar pimenta na água também? Bela! Este é meu! Vamos apostar quem acaba primeiro? Apostado! Espera aí! Espera aí! Isso é molho de pimenta? Que canalha! Muito melhor! Pronto? Um, dois, três... Ah! Minha boca está pegando fogo! Água! Agora! Bem, o tiro saiu pela culatra! Finalmente! Um tempo só pra mim! Olha só essa carinha! Muito bem! Bora trabalhar! É hora de quebrar a cabeça! Começar é a parte mais difícil! Pede um pouco de açúcar! Sem uma coca eu não conseguiria me concentrar! Onde eu posso colocar a escarinha? Os fãs de quebra-cabeças precisam ter muita paciência! Mas todo o esforço vale a pena depois de pronto! O que vamos fazer agora? Sim! Encontrei! O Kevin nunca mais vai deixar esse jogo! Ainda tem um espaço vazio? Tem que estar aqui em algum lugar! Perfeito! Agora é a minha chance! Ufa! Essa foi por pouco! Aqui está! Hã? Como assim? Eu não acabei de encaixar essa peça? Ele caiu feito um patinho! Vou pegar outra! Caramba! Ah! Será que estou ficando louco? Eu podia jurar que já tinha encaixado essa peça! Estranho! Maravilha! Ele está todo confuso! Que risinho é esse? Claro! Só podia ser a Sofia! Você acha que me engana, né? Encontrei a sua peça! Acho melhor dar o fora daqui! Ai, que alívio! E não se esqueça de mostrar seu trabalho! Essa aula é a pior! Acho que vou tirar um cochilo! Que barulho é esse? Soneca! Ela está cochilando na minha aula! Acorda! Acorda! A professora está ligada em você! Ela precisa aprender uma lição! Ela acha que pode simplesmente dormir na minha aula, sim! Essa realidade virtual vai assustá-la! Essa minha ideia é muito boa! Vou só colocar isso no rosto dela! Pronto! Acorda! Estou numa montanha-russa! Socorro! Como eu vim parar aqui? O loop não! Isso é hilário! Olha ela! Se debatendo por todo lugar! Minha nossa! Meu coração está acelerado! Essa foi a melhor aula que eu já vi! O que tem de almoço? Tô faminta! Quer um pedaço? Não! Tô tentando me cuidar! Quer um pouco do meu? Valeu! Eca! Isso tem gosto de grama! Deixa isso longe de mim! Não pode ser tão ruim! Ah! Pode sim! O chocolate do Steven! Eu sei qual o Steven escolheria! É hora da pegadinha! Essas couves de bruxelas vão ficar bem docinhas! Espete-a-las com um palito comprido como este! Então, mergulhas no chocolate derretido! Hum! Aí está ele! Não se esqueça de uns confeitos coloridos! Quanto mais, melhor! Alguém pediu pirulitos confeitados? Cara, essas batatinhas são tão boas! Steven! Guardou lugar pra sobremesa? São pra mim? Ai, você é a melhor, Bela! Será que tem baunilha dentro? Ah! Tem gosto de lixo com um toque de chocolate! Parece que acertou! Tô me sentindo estranho! Ah, sim! Hã? Preparada pra ver um show de músculos? Pode admirar da primeira fila! Ok! Agora é hora da cola! Ótimo! O carro dos meus sonhos, senhoras e senhores! Carros são a última coisa que passaria pela mente da Bela! Não sei por que minha pele está tão seca hoje! Só falta mais um carrinho! Que cola nojenta! Minhas mãos estão grudando! Como é que eu vou me livrar disso? Parece que a minha pele está descamando! O que foi? Ah, pode usar! Valeu! Preciso de muito hidratante! Tão escorregadio! Essa coisa é ótima! Ah! Parece que você precisou de muito, hein? Quem precisaria de tanto hidratante? Toma-se! Ah! Eu vou matar ele! A cola! Já sei como dar o troco nele! Vou pegar esse emprestado por um segundo! Peguei! Preciso ser rápida! Tudo o que precisa é de uma garrafa vazia! E muita cola! Prontinho! Isso vai ser inesquecível! Mas ele ainda precisa morder a isca! Consegui! Ah, já naturalmente! Minhas mãos ficaram grudando de novo! Pensei que você não pediria mais! Ainda bem que a Bela tem um monte dessa coisa! Minhas mãos vão ficar macias rapidinho! É só esfregar um pouco! Isso! Ah! O que? O que está acontecendo com a minha pele? Estou descarmando igual uma cobra! Isso é praticamente toda a pele da minha mão! Estou me desintegrando! Oh! Meu Deus! Thomas! Acorda! Está tudo bem! Acorda! É só cola, seu bobo! Eu estava fazendo uma pegadinha com você! Você não está descamando, viu só? É super engraçado, você não acha? Como ela se encaixou lá? Vocês pensam que são espertos? Não na minha sala de aula, entenderam? Ai, que estraga prazeres! Essas crianças irão me agradecer um dia! É só esperar! Isso é difícil! Kevin! O professor está mais entediado que nós! Vamos nessa? Ah, sim! Hora do batom! Muito bom! Shhh! Vamos! Com muito cuidado! Pé por pé! Ele está desmaiado, hein? Ah, não! Você vai pelo outro lado! Cuidado! São só algumas listras! Ah, posso que isso faz cócegas! Ok! Coloque a cabeça de volta agora! Perfeito! Sim! Ficou ótimo! Vamos lá! Nós somos gênios! Acalmem-se! O que vocês dois estão olhando? Vocês devem se preocupar com as questões do teste! Fica fria! Fica fria! Os balões são os melhores amigos dos brincalhões! Os balões são os melhores amigos dos brincalhões! Ele está vindo! Sente aqui! Valeu! Não! Meu almoço! O que foi que aconteceu? Jared! Ha 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 ha! Ha ha! Relaxe! Foi divertido! Já acabou? Eu volto logo! Como eu vou comer isso? O Jared adora balões, certo? É, eu posso entrar nesse jogo também! Não vou precisar disso! Isso se encaixa perfeitamente aqui! E com os condimentos certos! Ele não vai notar que não tem salsicha nenhuma! Vamos ver se ele vai gostar! Novo refrigerante para um novo homem! Hum! O que? Que tipo de cachorro-quente é esse? Eu simplesmente não consigo ficar sério! Não sei como você gosta deste filme! É ruim demais! O que será que as meninas estão fazendo? Você se importa? Estou assistindo ao filme! Tão sensível! Que noite chata, hein? Bela! Você está fazendo muito barulho! Fala sério! Olha só esses dentes! Você já ouviu falar em mastigar de boca fechada? Nem consigo ouvir o que estão dizendo no filme! Desculpa! Que falta de respeito! Não tenho culpa de termos comprado pipoca! Vou tomar um pouquinho de refri! Bela! Por favor! Faça silêncio! Obrigado! Não consigo relaxar aqui! Ela não para de fazer barulho! Ok! Já chega! Ah! Ela dormiu! Me infernizou tanto que até se cansou! Um celular desprotegido? Hora de se divertir um pouco! Primeiro vamos usar uma fita dupla face! Ainda dormindo? Ótimo! Ha! Colou perfeitamente! Aqui está sua pipoca, Bela adormecida! E não podemos nos esquecer do refrigerante! Segure firme! Agora é hora da ação! Onde está a Bela? Ah! E lá se vai, pipoca! Ah! O refri também? Essa pegadinha é perfeita! Você está maluco, Thomas? Tchauzinho! Prontos para o campeonato de panquecas? Sim, senhor! Você e você! Sim, senhor! Você vai perder, Sofia! É o que vamos ver! Já! O primeiro ovo está oficialmente quebrado! Um batedor de claras? Vou fazer do meu jeito! Isso não estava planejado! A Sofia parece estar muito mais tranquila! O que ele pensa que está fazendo? Eu sou ótima na cozinha! Ei! Estou reconhecendo essa coisa! Vou precisar de um montão disso aqui! Vou descansar meus olhos um pouco! As coisas estão ficando bem bagunçadas no lado do Kevin! Que amador! Já ganhei essa parada! Só preciso de mais uma coisinha! Hora de pregar uma peça na minha adversária! Usando fita dupla face! Só um pedacinho desta coisa pode fazer maravilhas! Retire a película! E grude a tigela em cima! Acho que vai dar! Agora só falta essa pitadinha de sal! Isso é o que você pensa! Agora é hora de misturar! Opa! Por que não estou conseguindo levantar a tigela? Bem, parece que agora você a levantou do jeito certo! Quem é mesmo o bagunceiro aqui? Minha visão está comprometida! Esse cara está tentando me sabotar! Ei! Pare de atrapalhar o concurso! Você está falando comigo? Com os dois! Fora! Agora! Bem, o tiro saiu pela culatra! Ai, eu tenho que usar o banheiro! Oh! Desculpa, desculpa! Eu tenho que ir! Uau! Francamente! Ela me acertou em cheio! Só um segundo! Eu tive uma ideia! Vou apagar as luzes! Ei! Está escuro aqui dentro! Você apagou as luzes! Acho que vou tentar alcançar o interruptor! Minha nossa! Ela quase me pegou! Eu vou fazer de novo! Você está de brincadeira? Hora de pegar quem está fazendo isso comigo! Cara! Eu não vejo ninguém aqui fora! Como será que essa luz fica desligando? Acho que eu nunca vou saber! Essa é a pegadinha mais fácil de todas! Ufa! Eu sou hilária! Uou! O que aconteceu com... Oou! Sim! Oi, eu acho! Mas você tem algo no seu... Rosto! Se arrumar para sair à noite pode ser bem... Estressante! Eu estou cansado! Que horas são? Ei! Você não está pensando em ir no... Banheiro, está? Senhoras e senhores! Preparar! Apontar! Eu vou vencer essa! Ah, é? Não se depender de mim! Tanto faz! Fogo! Já! E a Bela chega em primeiro! Haha! Bela, não! Isso não é justo! Ela realmente me dá nos nervos! Ela merece uma boa sacanagem! Mas o que eu posso aprontar? Ela vai precisar das chaves, não é? Pois vai ser difícil de pegar elas se estiverem embaixo d'água! Vamos encher aqui! E para deixar as coisas ainda mais interessantes... Que tal virarmos o copo de ponta cabeça? E deslizá-lo sobre a mesa! Cara, eu sou muito bom nisso! É melhor eu cair fora! Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui... Cães! Essas são as minhas chaves? Como isso foi acontecer? Por favor! Não! Parece que vou ter que mexer rápido! Pronto! Virando! Ah! Meu vestido! Meu cabelo! Meu tudo! Parece que não vou sair tão cedo! Eu vou matar o Steven! Um... Harobo! Mas depois de secar tudo isso... Não. Não. Não.